Na noite de quinta-feira, 21 de março, diversas autoridades se reuniram na Câmara Municipal para participar do primeiro Fórum Municipal de Segurança Pública e Cidadania. O objetivo principal da reunião é a discussão de parceria entre Estado, município e a sociedade civil organizada para o enfrentamento da violência e a criminalidade em primavera. Durante a noite, diversos dados sobre a cidade foram apresentados aos presentes, visando mostrar a realidade do município referente a outras cidades da região. Foi citado como exemplo o município de Barra do Garças, que possui praticamente o mesmo número de habitantes que primavera, porém conta com o efetivo de policiais bem maior. Autoridades reunidas com um único objetivo, discutir a segurança em primavera do leste. Todos saem daqui com o compromisso de realizar um trabalho integrado, em busca de soluções que tragam resultados para a sociedade de forma gradativa e eficiente. No campo da segurança pública não existe um milagre. Tem como fazer da noite para o dia solucionar os problemas. Esse movimento que está sendo feito através do primeiro Fórum aqui, ele é extremamente salutar, porque você vê, você tem ali atores da polícia militar, da polícia civil, da polícia rodoviária federal, o governo do estado se fez presente através do seu secretário, não que não se saiba quais são as necessidades no campo da segurança pública de primavera, mas não é um ator, não é um só órgão de segurança que é possível de fazer esse enfrentamento. O município demonstra através desse fórum que também é parceiro e que também vai entrar na disputa desse enfrentamento da violência. E desta forma, com ações conjuntas e com um pensar estratégico que há de ser feito depois desse encontro com todos os profissionais da área de segurança, é que gradativamente a população de primavera deve perceber a redução. Claro que ações operacionais de enfrentamento, de repressão qualificada, eu diria melhor, sempre causa a redução do índice, mas o que se procura através desse fórum é criar condições de que sejam ações permanentes, duradouras e que sim, gradativamente, vá se reduzindo os índices até, ou se possível, que não se tenha mais nenhum homicídio, nenhuma morte violenta aqui na região de primavera do leste. O presidente da Câmara de Primavera do Leste, Estaniel Pascoal, disse que a Casa de Leis entra nessa luta contra a violência e criminalidade através de um trabalho de conscientização que será feito através dos meios de comunicação. Eu, presidente, com todos os nossos vereadores, estou muito atuante nessa área. Nós estamos buscando a solução para que o nosso prefeito também faça diferença junto com nós, vereadores. Porque a segurança pública, ele é um dever do Estado, mas também um compromisso de todos nós. Se cada um cidadão for atrás disso, com certeza nós vamos melhorar a segurança pública. Lembrando também que se não ter o GGI, a integração de todo o policiamento, tanto federal como estadual, também o policiamento civil, militar, corpo de bombeiro, não vai conseguir uma integração para estar colocado. Então nós vamos fazer uma força-tarefa junto com a sociedade para dar a resposta com esse pandivismo que está fazendo a nossa cidade de terror, onde a população está fazendo, na verdade, as coisas com as próprias mãos, e onde a população está fazendo, na verdade, o fechamento de comércio. Nós não podemos estar aceitando isso. Eu, como vereador e também como comerciante, parceiro de muita gente que realmente tem um problema social, nós vamos buscar para realmente estar resolvendo. O prefeito de Primavera, Érico Piana, disse que a prefeitura garantirá os subsídios necessários para que o trabalho da polícia possa acontecer de forma mais eficiente. Olha, pode esperar uma parceria com as instituições que cuidam da nossa segurança e que muitas vezes não acontece um trabalho melhor porque não tem os meios para desenvolver essas ações. E com a entrada da prefeitura, com recursos, com estrutura de equipamentos, nós temos certeza que a polícia vai ter condições de desenvolver aquilo que ela conhece e tem capacidade para nos ajudar a dar segurança à nossa população. A polícia tem feito um bom trabalho, todos têm feito um bom trabalho, mas são questões que muitas vezes faltam, como disse, e que a prefeitura vai estar presente para dar esse apoio. O coronel-geral da Polícia Militar, Nersi Denardi, também participou do fórum e fez questão de ressaltar a importância da integração entre todos. O problema de segurança pública é um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade brasileira. E aqui em Primavera não seria diferente, né? Eu acho que esse primeiro fórum é importante. A gente notamos aí o envolvimento da população participando, discutindo. Acho que isso é interessante, né? Essa interação entre os órgãos de segurança pública, as autoridades constituídas do município e a população. Acho que esse é o caminho, né? Espero que não parem esses fóruns de segurança. Eu acho que temos que discutir, sim, para juntos a gente ter a saída para os problemas de cada localidade, de cada município. Mas acho que a palavra-chave é integração. Acho que se houver integração de todas essas pessoas, com certeza a sociedade ganha com isso. O delegado regional da Polícia Civil de Primavera do Leste, Percival Eleutério de Paula, explicou a importância do fórum. Na realidade, o GGI é o Gabinete de Gestão Integrada, onde ali há representantes de todos os segmentos, tanto do Poder Público Municipal, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro e representantes da sociedade organizada. O GGI reúne-se uma vez por mês. Nesta reunião, nós traçamos o foco, aquele tipo de crime que está incidindo mais no município e traçamos metas e trabalhos para que isso possa inibir. O crime, em momento algum, vai zerar, em lugar nenhum do mundo. Sempre nós vamos ter crime. Nós temos que trabalhar dentro do nível aceitável. O que seria esse nível aceitável? Primavera está extrapolando pela quantidade de população, nível de roubo, homicídio. No ano passado, tivemos 22 homicídios. O índice aceitável para a Primavera é até 15. Nós estamos acima. Nós vamos baixar esses índices para 50% até o final do ano.